Nada a ver, nada a ver com o que eu tô fazendo. Show de Guilherme Biro, Corinthians vence e se classifica. E entenda o porquê o dia 7 de janeiro de 2022 pode ser uma data histórica pro Corinthians e também pra torcida que assistiu o jogo Corinthians e River pela Copinha. Fala galera do canal do meu timão, João novamente na área. Hoje pra trazer aquela análise sobre a Copinha, né? De novamente o destaque individual vai pro Guilherme Biro, então vamos passar os lances dele aqui também. Falar um pouco sobre o jogo, sobre outros destaques individuais e principalmente sobre a entrada do Pedro. Ou seja, quando eu falo que o dia 7 de janeiro de 2022 pode ter sido uma data marcante, pode ser uma data que vocês vão poder falar daqui a alguns anos. Pô, eu lembro da estreia do Pedro quando ele estreou lá na Copinha pelo Corinthians contra o River. Então guardem essa data, tá? Pode ser o surgimento do futuro do Corinthians, não só com o Pedro, mas também com o Guilherme Biro, principalmente esses dois jogadores que despertam muitos olhares. A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo, mas antes de mais nada aqueles três pedidos, né? Se inscreva no canal, deixe seu like e também deixe nos comentários qual a nota que você dá pra partida do Corinthians contra o River e quem você acha que desse time aí pode subir pro profissional. Agora, bora pro vídeo de fato. Bom, pra começar falando sobre o jogo, ontem o Corinthians mudou sua escalação, né? Em relação ao primeiro jogo. A saída do Riquelme pra entrada do Guilherme Biro mudou completamente o estilo de jogo do Corinthians porque agora não tinham mais dois volantes, né? Que eram de muita força física, que no caso era o Mandak e o Riquelme. Eu até falei no vídeo passado, eu acho que eles são mais concorrentes do que dupla, já que eles têm características bem parecidas, né? Então ficava um time um pouco mais engessado. E ontem o Sistão traz o Matheus Araújo pra segundo volante, coloca o Guilherme Biro ali jogando como meio armador, né? E aí o Corinthians fluiu mais as coisas, né? As coisas fluiu mais, mais natural. Não é que o Riquelme é ruim, tá, galera? É o que eu falei, ele tem características bem parecidas com o Mandaka. Então aconteceu no primeiro jogo que muitas vezes o Corinthians pecou ali em alguns momentos, perdeu mobilidade. Então eu acho que tem que jogar um ou outro e o Mandaka faz por merecer, né? Essa titularidade é uma partidaça ontem. Passa pra frente, desarme, senso de cobertura, jogo físico, muita imposição. Então o Mandaka é um destaque muito positivo nesse início de Copinha, né? Além, claro, do Felipe Augusto ontem que fez uma partida bem melhor aqui na sua estreia, saindo um pouco mais da referência, dando mais mobilidade, caindo mais pelos lados, teve uma arrancada pelo lado direito e, claro, né? Além do Lobo. Outro destaque individual que eu preciso falar, o zagueiro alemão. Que partidaça o alemão, defendendo a própria área. É um cara de baieiro muito bom. Então vale também esse destaque pro zagueiro alemão. Robert Renan, eu falei muito no vídeo passado. O Alain Gobert não foi nem acionado nessa partida. Léo Maná, outro que merece destaque. Apenas 17 anos. Uma personalidade incrível. É um controle de profundidade enorme. Controle de profundidade é o quê? Não deixar espaço nas suas postas. Então, é um menino que tem muito senso de coberturas também. E Reginaldo, né? Que é o cartão do time. Faz uma partida muito segura. Vamos ver se esse interesse do Corinthians aí, do Bruno Mello, do Fortaleza, ele se concretiza. Mas eu sou da ideia que eu prefiro subir o Reginaldo, que é um moleque da base. É um lateral muito seguro. Que faz saída de bola ali, né? A saída em três. Muitas vezes é feita por alemão. Robert Renan e o Reginaldo um pouco mais presos. Então, ele se encaixa um pouco nessa característica de jogo do Silvinho. Que é manter o lateral um pouco mais preso. Tem um jogo defensivo muito bom. Então, vale o destaque para o Reginaldo. E agora, né? Eu entro para falar sobre o Guilherme Biro. Ontem começa como titular. Tem mais minutos. Tem muito mais ações com a bola. E mostrou, né? O porquê que ele é o xodózinho da torcida. Então, dribles curtos. Finalizações de média distância. Passes. Domínios orientados. Então, tudo isso a gente vai ver agora. Dos lances do Guilherme Biro contra o River. E aí, depois que eu trago os números como de costume. Então, vamos lá. Ver alguns lances do Guilherme Biro. Primeiro é esse, né? Olha só. Esse drible curto. E aí, de cabeça sempre levantada, né? Dá outro drible curto. E faz o lançamento perfeito ali para o Kevin. O Kevin quase alcança, né? Acho que faltou um pouquinho mais no senso do carrinho ali do Kevin. Agora, jogando entre linhas. De costas para o gol. Olha o domínio orientado já para a perna esquerda, né? E a finalização de média distância quase fazendo um golaço. Daqui a pouco eu explico, tá, galera? Esse termo domínio orientado. Esse aí. A bola sobrou para... Ah, é um pecado essa bola ontem entrada. Ele só tira com muita classe. Mas a bola acaba batendo ali na traga. Pecado mesmo não ter saído do gol do Guilherme Biro ontem. Agora, outro domínio orientado para a perna esquerda, né? E aí, uma finalização de média distância mais forte agora. E aí, o goleiro ali acaba fazendo a defesa. Aqui, esse passe para o Varanda, né? Olha só essa enfiada de bola. Uma assistência, praticamente, né? Se o Varanda faz esse gol aí. Isso aí é perfeito, essa jogada. Mas ali, o goleiro acaba agarrando. Agora, jogando as entrelinhas de novo. De costas para o bom domínio orientado. E aí, um passe ali, né? Quase que o gol sai do Matheus Araújo. Agora, uma interceptação do Alemão. O Biro conduzindo a bola. E esse passe de cavadinha, que é a especialidade dele. Para o Felipe Augusto já finalizar. Mas a finalização acaba sendo bloqueada. Agora, recebendo ali, né? Fazendo domínio orientado. Sempre a cabeça levantada. Buscando um passe. Não tinha opção. Passe ali para o lado, né? Para o Matheus Araújo. Agora, jogando de costas novamente. Domínio. Falta sofrida. E é bom a gente reparar nesses domínios também. Vocês prestem bastante atenção. Com o pé mais distante. Daqui a pouco eu explico sobre isso também. É um indicador muito positivo. Agora, um passe para frente ali, né? Para o Giovanni. Muito bom. Agora, domina de costas. Mapeia o jogo, né? Quebra o pescoço ali para ver se tem a marcação chegando. Dá um passe de lado. Agora, domínio orientado. Sempre com a cabeça levantada, né? E aí, um passe ali para o Léo Maná chegar na lateral direita. Bom, galera. Quando eu falo principalmente domínio orientado, né? E domínio com o pé mais distante da pressão. Eu quero dizer isso. Quando é um domínio orientado, é quando a bola vem para o jogador. E ele já domina pensando na próxima ação. Ou seja, o Biro que é canhoto, né? Ele domina já levando a bola para a esquerda. Já dá um domínio um pouco mais forte. Não é aquele domínio que ele para a bola. É aquele domínio que ele já dá um tapa, né? Ou já pensa na ação seguinte. Então, muitas vezes, quando ele recebe, faz esse domínio orientado para a perna esquerda para finalizar. É algo muito positivo. E dominar com o pé mais distante da pressão é quando você recebe um passe ali de costas para o gol. O marcador está vindo de trás. Em vez de você dominar com a perna mais próxima, né? Que é esse primeiro pé onde o marcador já está chegando. Você deixa a bola passar um pouco e domina com o pé de trás. Ou seja, o domínio mais distante da pressão. Esses indicadores são muito positivos para o Guilherme Biro. E olha os números do Guilherme Biro na partida também. Como eles estão impressionantes. 29 passes certos, né? De 35 tentados. Ou seja, 82%. 3 passes chaves. Foi o primeiro do Corinthians nesse quesito. 1 finalização na trave. 5 grandes chances criadas. Também foi o primeiro do Corinthians. E 7 de 8 dribles certos. Ou seja, 87%. É um talento, né? Que o Corinthians tem uma joia. Se lapidar muito bem, o Guilherme Biro vai ser um grande jogador aí com a camisa do Corinthians. Pode ser até um futuro camisa 10. E até batendo nessa tese de futuro camisa 10, o Biro pode até quebrar o galho ali na lateral esquerda, né? Mas ele tem muito mais potencial jogando de meio. Esses indicadores, né? Esses pormenores que são o domínio orientado, o domínio com o pé mais distante da pressão. Mapear o jogo, né? Tá sempre assim, né? Quando tá de costas pro gol. Olhando. Eu fiz até um vídeo sobre o Juliano fazendo isso. É muito importante. Então, se lapidado, será aquele camisa 10 clássico? Até mais por ser canhoto, né? Camisa 10 clássico, dá essa impressão que canhoto cai mais nessa característica. Então, o Guilherme Biro pode ser muito bem trabalhado. E não só pra ficar na parte ofensiva, eu também queria destacar a parte defensiva do Guilherme Biro nessa partida, que foi algo muito, mas muito positivo. Vamos ver juntos. Bom, esse primeiro lance, né? Pressionando ali em bloco alto. Pressionando no campo adversário com o carrinho, né? Ali logo no início do jogo. Então, muito bom nessa intensidade. Agora, novamente em bloco alto, né? Marcando ali no campo do adversário. Ele não deixando a bola sair ali da zona. Fazendo uma pressão muito boa. Agora, já mais no seu próprio campo, né? Um desarme ali, né? Fazer uma proteção de bola também. Acaba dando um passo pra trás pro Guilherme Biro. Ele até recebe a falta naquele lance. Novamente no seu próprio campo. Em posição física. E, novamente, vai receber a bola. Quatro marcadores ali no Biro. E ele vai receber a falta. Agora, pressionando ali, né? Pós-perda já que o Siston cobra muito dele. E aí, ele não deixando a bola sair ali da zona de pressão. Muito, muito bom. Novamente no próprio campo. É, no campo de ataque, né? Roubando outra bola no campo de ataque. Algo muito positivo. Novamente agora no seu próprio campo. Ali fazendo um desarme, né? Então, não é à toa que o Guilherme Biro fez oito de nove desarmes certos. É um número muito alto isso aqui, tá, galera? E venceu dez de doze duelos defensivos. Então, são 84% de duelos defensivos vencidos, né? E 88% dos desarmes concluídos. De nove desarmes que ele tentou, ele conseguiu desarmar oito vezes. É algo muito, mas muito positivo mesmo. E agora, pra sair um pouquinho do Guilherme Biro e pra outra joia que entrou ontem, né? Fez uma jogadaça pela Ponceza. O Pedro. O Pedro é um menino de apenas 15 anos. Ah, Joe, mas por que o Pedro tem poucos minutos? Sendo que o Hendrik lá no Palmeiras tem 15 anos, já fez quatro gols na Copinha. É, galera. Realmente, acho que o Pedro tem que ter mais minutos. Eu acho que vai ter agora, nesse próximo jogo, né? O jogo de amanhã, onde o Corinthians já está classificado. Então, é um jogo bom pra colocar ele. Entrou e entrou bem, né? Contra o River. Mas lembra que eu falei no começo do vídeo, galera. Guardem essa data. Pode ter sido muito marcante. Então, guardem essa foto que tá aparecendo na tela de vocês também. O Pedro entrando. Galera, se trata de uma joia. Se trata de um talento a ser lapidado. Se trata da maior promessa da base do Corinthians. É impossível não criar expectativas. Tem que criar expectativas a longo prazo. Tem que ter cuidado nas expectativas. Mas é impossível não criar expectativas. É um menino completamente diferente pra sua idade. Não é tão que tá numa competição sub-21. Ele e o Hendrik, do rival, tem potencial aí, claro, né? Nas suas guardadas proporções. Pra gente fazer uma disputa aqui no Brasil. Como se fosse Messi, Cristiano Ronaldo. Claro que tem outros meninos surgindo também. Tem muita galera boa nessa copinha. Mas o Pedro e o Hendrik, dessa geração 2006, são os diferenciados. Então, podem ser aí, fazer uma disputa, né? Muito boa por alguns anos. E sobre o Pedro, galera. Tomara que ele jogue segunda-feira. Tomara que ele tenha mais minutos. Tomara que ele possa mostrar o seu futebol, que é completamente diferenciado. Não é à toa, como eu falei, 15 anos numa copinha que é sub-21. Então, guardem essa foto. Guardem esse dia. Porque pode ser marcante. Vocês podem ter visto, né? O começo do futuro do Corinthians aí. Que pode render muito. Além do Pedro, claro. O Guilherme Biro, como eu falei, o Mandaca, o Alemão. Tem vários jogadores bons do Corinthians. Matheus Araújo, Reginaldo. A gente não é o Mandá. Mas esses dois não tem como criar muita expectativa. Biro e Pedro. Tomara que essa dupla aí dê muito sucesso para o Corinthians nos próximos anos. Dizem que o Honrado não cai duas vezes no mesmo lugar. Talvez Biro e Pedro jogarem juntos numa copinha. E podendo subir juntos para o profissional daqui a alguns anos. Pode contradizer essa frase. Tamo juntos, fiel. Valeu, vai, Corinthians. Tomara que o Corinthians vença aí segunda-feira. Classifico 100% de aproveitamento. E vamos para as fases finais aí. Buscando a décima primeira. Tamo junto. É nóis. Valeu, vai, Corinthians. nickou for Noticias. tá noDS... aí as as